Opa galera, tranquilo? Tudo bem com vocês? Bem-vindos aí a mais um vídeo aqui nesse canal. E bom, vocês já se perguntaram se Geometry Dash é um jogo de ritmo ou não? Hoje eu vou adiantar pra vocês aqui que ele não é, tá bom? Geometry Dash é um jogo de plataforma baseado em ritmo. Por que você se pergunta? E eu lhe respondo. Porque não é o jogo inteiro que você é obrigado a clicar no ritmo da música. Por exemplo, pega qualquer gameplay de chip, tá ligado? Tipo, é muito difícil de sincar a chip com a música, porque você tá livre pra clicar onde você quiser. Mas então, tem outro fator muito importante aqui. Esse jogo, ele tem um editor em que você pode fazer o que você quiser. Então, se você quiser fazer um jogo de música, você pode, tá ligado? E é isso que eu vou mostrar aqui pra vocês. Porque nesse vídeo, eu vou jogar In Rainbows. Que, na minha opinião, é a fase mais bem sincada desse jogo. Porque o sinc dessa fase é surreal. Você pode clicar só no ritmo da música que você vai conseguir aprender essa fase muito fácil. Eu já passei o level, como na maioria das vezes. Porque eu não resisti, velho. Essa fase é muito boa. Então, vamos começar umas práticas. Eu vou fazer umas runs. E depois eu vou tentar passar a fase, como sempre aqui, nos vídeos passando levels. Bom, só... Ah, eu não tô no... Eu tô no load detail. Peraí, deixa eu tirar. Ih, eu vou ter que ativar o shake também. Vixi... Eu só não sei se tem shake nessa fase, mas eu vou ativar aqui, né? Fazer o quê? Beleza, então eu vou começar um pretz aqui, velho. E no começo você já consegue saber que essa decoração é muito única. Porque o criador desse level, ele faz uma decoração, tipo, na maioria dos levels dele. Acho que em todos os levels, na real. Tipo, ele tem essa decoração própria, tá ligado? Tipo, ele usa bastante arco-íris e esses tipos de efeitos. Ele curte também usar bastante essas exclamações e interrogações também. E fica muito legal, já passei um outro level dele também, que chama 1929. É uma insane demo. É bem difícil aquela insane demo. Eu posso até trazer pro canal alguma vez aqui, se vocês gostarem dos levels dele. Dos levels do Alfred. O cara é bom, mano. Mano, tu viu ali que apareceu um negócio pra clicar ali, né? Eu nunca tinha visto aquilo. Ou eu tô ficando maluco, mano. É uma chance também, né? Que eu acho mais provável de eu estar ficando maluco do que ter um bagulho ali escondido que eu nunca vi na vida. Ah! Ué. É que tu viu que apareceu alguma coisa pra clicar ali, né, velho? Olha lá. Tá, deve ter uma orb escondida ali, não é possível. Já que o foco do level é sink, mano. Ele fez um ótimo trabalho. 1, 2, 3, 4, 5. Ô merda. Eu estou... Eu tô gravando, cara. Quando eu falo e gravo, eu sou um... O meu cérebro de sinka, tá ligado? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Mano, é muito bom o sink desse level. Não faz nem sentido, velho. Agora não tem tanto sink, né? Quase nada. Mas é porque é uma transiçãozinha, mano. Aí, agora vai começar de novo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Merda. Essa parte aqui é difícil, cara. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Opa! 1, 2, 3, 4. Merda, mano. É que tu vai passar o level inteiro 1, 2, 3, 4, 5, tá ligado? Se você ver esse vídeo aqui e não passar esse level falando 1, 2, 3, 4, 5, você é um verdadeiro guerreiro, mano. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Ah, vambora, rapaziada. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Essa parte aqui é difícil. Essa parte aqui é a parte mais difícil da fase, na minha opinião. Porque, tipo, é bem sinkado. Continua bem sinkado, mas é um sink diferente, tá ligado? Esse último pulo aqui é brutal, como vocês estão vendo. Os finais das fases do Elfritz é bem difícil. Elfritz. Sei lá como é que fala o nome desse cara, mano. Mas o cara é bom, o cara é bom. Um dos meus criadores aí favoritos do jogo. Por causa desse estilo bem único dele. E aqui tem uma referência, assim. Referência? Caraca, eu virei sulista em 2 segundos. E aqui tem uma breve referência de Arctic Lights. Muito bom. Fase incrível, não tenho nada a reclamar. O sink é bom. A decoração é boa. A música é melhor ainda. Uma das melhores músicas do jogo, velho. Essa aqui, pelo amor de Deus, mano. Acho que dá pra ouvir pelos cliques do mouse. Ah, morri. Já ia ficar puto se eu passasse no Pertive Mode, mano. Na verdade, não ia ficar tanto não, porque eu já passei o level. Então, whatever, né, mano. Aqui tu tem que fazer um timenzinho ali naquela orb pra ficar mais consistente. É que tu olha o level e cê fala, mano, suzes daí ser harddemon, né, velho. Tem uns straight fly, umas wave meio absurdas. Tipo aquela lá do começo, tá ligado? Aquela wave me assustou no começo, cara. Porque faz um tempão que eu tava querendo passar esse level, só que eu não tinha habilidade suficiente. Daí hoje em dia que eu tô bem melhor no jogo. Eu fui rushar pra passar essa fase porque ela é muito boa. Eu conheci esse level pesquisando os levels mais bem-sincados do jogo. Daí eu achei e falei, mano, não é possível. Só que na época eu clicava bem mais devagar do que hoje em dia. Daí era impossível pra mim. Eu acho que eu vou fazer uma run daqui até os 100%. Droga. Cara, eu não morri pra esses últimos cliques, tá? Mas eles são bem filhas da mãe, tá ligado? Olha isso, cara. Tem um clique final de zodiac ali, tá ligado? Não, não. Por quê, cara? Por que que isso tem que acontecer, velho? Que isso não aconteça no normal mode, cara. Pelo amor de Deus. É a única coisa que eu não quero que aconteça nesse level. Um, dois? Um, 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 um. O que que é aquela chave ali? Será que é uma moeda? É uma moeda ali em cima, mas é impossível de pegar, velho. Nossa senhora. Eu não sei se eu vou pegar essa moeda não, velho. Dessa vez, rapaziada, eu não vou ser um giga-shed como eu sempre sou. Porque eu não quero debilitar a minha mente. Aquele clique tá me comendo, hein, gente? Que diversão no zap. O que que foi isso que eu fiz? Como é que eu quero testar isso aqui agora? Calma aí. Ah, isso daqui é intocável, mano. Então se eu fizer isso aqui, ó. Ah, ó. Secret way, mano. Um bilhão de vezes mais difícil do que o normal. Mas é uma secret way aí, velho. Eu não faria. Mas vambora. Ó, pega a moeda. Nossa senhora. Ô, essa moeda aqui é impossível, mano. Ah, tem uma orb aqui. Não é impossível, não. Eu vou tentar pegar essa moeda sim. Tá, eu vou treinar esse caminho da moeda aqui, que é um caminho extremamente perigoso, guys. Olha só o perigo. Ai. Ok, agora foi. Ok, ok. Eu acho que dá, hein. Eu vou testar então, fazer a run aqui, fazendo a coin route, mano. Ok, nada impossível, nada impossível. Eu já fiz a run. Bora fazer uma run daqui, da parte difícil até o 100% agora. Na real não, velho. Bora mais pra trás aqui. Vamos nessa transição que não é tão sincada assim até o final. Merda, eu fui muito longe. Vou daqui mesmo. Não tô nem aí, velho. Aquela chip ali é complicada, gente. Vou lhe dizer. Eu já mori. Eu já morri. Cara, eu tô... Meu cérebro não tá funcionando muito bem esses dias. Eu já morri várias vezes ali naquela chip. Mas já que a fase é muito sincada, eu tenho que ouvir a música e prestar bastante atenção. Eu não consigo falar e jogar ao mesmo tempo. Então, eu vou ter que ficar caladinho na minha aqui. Transição divertida. Ai, 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 não pode bufar. Ai, 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 não pode bufar. Beleza, eu esqueço disso, cara. Nossa, eu tive muita sorte de não morrer na última parte, cara. Mas é porque eu acho que naquele dia que eu tava passando isso daqui, eu tava, tipo, muito hypado pra passar. Porque, com certeza, isso daqui é a melhor harddemon, na minha opinião. E, tipo, eu não passo tanta harddemon, tá ligado? Daí, quando eu passei isso daqui, eu fiquei, tipo, cara. Por que que não existe mais levels assim, velho? Perfeito. Perfeito? Não, não é perfeito nada. Cara, por que que eu tô morrendo ali, velho? É só segurar o chip. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5. Não, eu fui pra Swag Road. Eu não estou acreditando, meu. Quer saber, velho? Pra não ter tanta enrolação assim, eu vou direto do zero. Porque, mano, eu disse que eu não sou um gigaxé demais, mas eu vou ser agora, mano. Não quero nem saber. Porque eu vou passar nessa tempestinha aqui, se liga. Não vou não, mas daqui algumas eu tenho certeza que eu vou. Não vou não, mas daqui algumas eu tenho certeza que eu vou. Não vou não, mas daqui algumas eu tenho certeza que eu vou. Não, esqueci da moeda. Esqueci da moeda, cara. Esqueci da moeda. Caraca, minha garganta tá seca. Tem que tomar água, pelo amor de Deus. Pô, mano, que merda, velho. Esqueci da moeda de novo, cara. Mas é isso, 15 minutos pra dar rebite nesse level. Esse level incrível aqui. Que é com certeza o meu harddemon favorito, cara. Com certeza absoluta do céu. Do Deus. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado dessa fase. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Eu tô recebendo muitos comentários positivos aí sobre a minha edição, sobre a minha maneira de falar, meu humor e pá. Eu fico muito feliz com isso, espero que vocês estejam mesmo gostando e acompanhando aí. Até o próximo vídeo e é isso.